Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, lhe dei amor, lhe dei carinho Tirei todas as pedras do seu caminho Como é que pode um corpinho que saiu igualzinho ao barra? Música E se Deus não acharam muito, tanta coisa que eu pedi Música E sempre tem um bêbado pra achar um bem bem incomodar Música Eu passo a noite solito, dançando e tremendo o pau O povo todo rima e chama de lacai Só menos trago que eu bebo e não menos tomo que eu caio Fico agarrado na parede, palme e passo Tropicando no palácio, vou mais ou menos assim Música A Chicoladeira me deu uma tremedeira e chamei a chica na boa Fico nervoso e ferveu a Chicoladeira Me deu uma tremedeira e chamei a chica na boa Merro de bico e miramico e amaca Que vou mostrar pra chicareta Ela é o pop da cara Merro de bico e miramico e amaca Merro de bico e miramico e amaca Eu não paguei, eu não paguei o açougueiro, eu não paguei o armazenho Eu não paguei o pobre e não perdurei, eu não paguei o leiteiro Eu não paguei o leiteiro Então vai caçar tatu, louco velho, vai ver a gaiola e o cachorro caçador Então a bolsa vai bloquiscar, né, tá, velho, vai roubar milho verde Nessa casada eu não vou, o meu pai dentro que é caipa, deixa até boa Então vai, é viver a tua, é um caco sem ser mentira Sou bem também, gaiteiro Gaiiteiro por demais Eu não paguei Gaiiteiro Ao meu vento raro que eu vou Eu não paguei o ar, me desprezou, me amargorou Me fez chorar Agora que você tem fama, é tudo que você queria Que eu lhe fiz com ingratidão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão E não vou já permitir Que eu nunca saia Daqui Sai da frente Quando atropelos E hoje você tem que cirá Quando atropelos Aberaterra E hoje eu não quero E hoje você tem que ir A que eu gosto Que consiga